A esposa, o pastor Ricardo, a senhora é viva, o diálogo de igreja, nós aprendemos na prática. Nós não temos formação humana, não temos diploma para colocar na parede, não temos um curso de teologia, vale o diante do homem, mas a gente tem um pouco de experiência. Nesses anos nós estamos aqui trabalhando, vocês também já têm tido algumas experiências com crentes, vocês terão muito mais cobreiros do Senhor e eu espero que sempre sejam aprovados, nunca é aprovados em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe vocês, fortalece vocês para essa nova etapa, essa nova fase da vida de vocês, que vocês a cada dia sirvam cada vez melhor ao Senhor, a sua obra, a sua igreja, e nós possamos estar lá do lado, trabalhando para Jesus, ganhando almas, orando, descendendo, mudando, limpando a igreja, seja o que for, desde o fim do altar até talvez o banheiro da igreja, ou a atividade mais difícil que tiver aqui, nós sempre possamos fazer com o mesmo desempenho, com a mesma força de vontade, com a mesma cor, com a mesma determinação, porque nós sabemos que no final de tudo estamos servindo ao céu, e o Senhor nos recompensará no dia, segundo as nossas obras, amém? Que Deus abençoe que vocês possam a cada dia ser seguindo essa palavra, e eu conto com os irmãos, que eu preciso de vocês, vocês podem contar comigo também, conosco aqui, e vão trabalhar para Jesus, vão fazer mais para o rei, nos preparar mais, nos capacitar mais, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer através das suas vidas, amém? Em nome de Jesus, aleluia, eu queria ir aí, e os irmãos, se pudessem de joelhos agora, nós vamos, eu, o senhor Ricardo, vamos orar, e o Jago, o Cláudio, o Jago de São Marinho, eu queria que também, liberassem essa unção de diácono, sobre a vida dos irmãos, depois, e os irmãos, e os irmãos, eu queria que vocês também, usassem as suas mãos, é o homem de Deus, é a mulher de Deus também, e nós vamos permitir, repartir, assim como Moisés fez com os 70, assim como Jesus sofrou sobre os seus discípulos, nós temos essa autoridade, nós vamos repartir com vocês agora, em nome do Senhor Jesus, eu queria que a igreja se colocasse de pé, e que a igreja, em concordância também, levantasse as suas mãos aqui agora, e vamos declarar, essa unção, em nome de Jesus, sobre a vida dos seus servos, aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso, apresenta o Senhor, diante de ti, a vida, com a Érica, com o seu colaborador, Érica, e a partir de hoje, diaconiza a Érica, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo de Deus, receba, este chamado, esta obra, em nome do Senhor Jesus, esta consagração, para a glória, no nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, a partir de hoje, Senhor, na autoridade do Senhor, que está sobre a minha vida, eu declaro, Senhor, a irmã Érica, a laboradora Érica, com o diaconiza Érica, em nome do Senhor Jesus Cristo, de Nazaré, Aleluia, Deus entrega a vida, Senhor, o irmão Serra, nas suas mãos, o irmão Serra, o colaborador Serra, e a partir de hoje, na autoridade do Senhor, que está sobre a minha vida, eu reparto com ele, Senhor, esta consagração, e declaro, o Senhor, o diácono Serra, a partir de hoje, no reino de Deus, na obra de Deus, em nome de Jesus, aleluia, trevas, hoje luz no Senhor, hoje servo do Senhor, e em nome de Jesus, a cada dia melhor, a cada dia Senhor, mais zeloso, mais aperfeiçoado, em nome do Senhor Jesus, oh Pai, que a tua opção, Senhor, que o teu chamar, que a tua consagração, esteja sobre a vida, do teu servo, para a glória, do teu santo nome, a Deus Todo-Poderoso, que o Senhor entrega a vida, Senhor da irmã, o Deus Adriana, com a moradora Adriana, a partir de hoje, Senhor, na autoridade do Senhor, que está sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, Senhor, aqui, eu declaro, Senhor, reparto esta consagração, ó Deus, como te agoniza, Pai, na tua casa, na tua obra, no teu reino, em nome de Jesus, Pai, não é só um título, não é somente, Senhor, um nome, Senhor, mas é uma consagração, aleluia, Senhor, Deus da glória, é um chamado, meu Deus, é um mistério, para a glória do teu nome, Senhor, entrega nas tuas mãos, Pai, aperfeiçoa cada dia, o teu chamado, o teu poder, sobre a vida dela, e capacite, meu Deus, pelo poder do teu Espírito, mais e mais, a vida da tua filha, Pai, para a tua obra, em nome do Senhor, Jesus, a Deus, em nome do Senhor, Jesus, conhece, na Nazaré, em nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, a glória, a autoridade do Senhor, meu Deus, eu te declaro, meu Deus, por essa humanidade, que está sobre a minha vida, meu Deus, como a Deus servo, ó Deus, esse chamado, essa consagração, como a Deus, o Quinde, colaborador Quinde, a partir de hoje, como o Tiago, no Quinde, meu Deus, na tua obra, no teu reino, não é só um título, um cargo, Senhor, mas um chamado, uma consagração de vida, para o ministério, do reino de Deus, em nome de Jesus, que a tua opção, que o teu poder, a tua glória, a tua autoridade, Senhor, seja liberada, e sobre a vida dele, a partir de hoje, uma forma muito especial, Senhor, e que ele se atrapalhe, mais e mais, em favor do teu reino, para a glória, e ovo do teu santo, em nome, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do Senhor, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, Pai, eu declaro agora, Senhor, por esta autoridade, ó Deus, sobre a vida do irmão Marculino, colaborador Marculino, a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ó Deus, Diácono Marculino, Senhor, chamado, não só com o cargo, com a função, mas com o ministério, Senhor, com a consagração, meu Deus, para trabalhar, pelo teu reino, Senhor, como Diácono, em nome de Jesus, Pai, que a tua autoridade, a tua bênção, a tua conção, seja liberada sobre a sua vida, meu Deus, para trabalhar, meu Deus, com esforço, com amor, com determinação, pelas coisas do Senhor, pela obra de Deus, pela igreja de Deus, nesta terra, em nome do Senhor, Jesus Cristo de Nazaré, meu Deus, eu pego nas tuas mãos, e declaro-se esta conção, esta consagração, este chamado, em nome de Jesus, Pai, esse ministério, Senhor, em nome de Jesus, Deus, Deus, o poderoso, aleluia, em nome do Senhor, Jesus, em nome do céu, Jesus, em nome do céu, em nome do céu, Jesus, aleluia, aleluia, Deus, aleluia, 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 o teu espírito, o teu gençamento dos teus cérebros, que teu espírito, o teu derrama as funções sobre eles, que teu espírito, o Senhor, os capacite mais e mais, perto da obra, que teu espírito, derrame mais, porque o teu amor, a Deus, em seus corações, pelo teu povo, por tua igreja, por tua doida, Senhor, em nome de Jesus, o Espírito, de Nazaré, que teu Espírito capacite a sua vida, Senhor, para pregar a palavra, para cuidar da igreja, para azelar pela igreja, para estar do lado, Senhor, com os seus pastores, em nome do Senhor Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que nós entregamos nas tuas mãos, Pai, que declaramos esta consagração sobre a vida dos teus filhos, na teoria, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém, Jesus, e graças a Deus. Que ele venha ser entre nós desejais, que ele possa ter se governado, nesta segunda cidade, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele venha ser entre o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que ele venha ser entre nós desejadas, que ele venha ser entre nós.